O corpo do senador americano John McCain foi enterrado neste domingo. O cortejo até a academia naval em Anápolis, no estado de Maryland, foi acompanhado por uma multidão. McCain se formou nesta academia em 1958 e depois serviu no Vietnã como piloto. Parentes, amigos e colegas de graduação assistiram ao sepultamento. John McCain morreu aos 81 anos vítima de um câncer no cérebro.